Quem é? Cadê o voo? Pego meu paredão Boto no carro pra charlar Ui, xandão Chamo praça pra rachar Olha com meu chapéu de couro E piseiro no paredão Assim não fica tudo louca E jogando o bumbum no chão E hoje tem, hoje tem Pode descer cachaça E o uísque nessa mesa E hoje tem, pode vir, pode chegar Que hoje é sexta-feira Eu vou voltar é pra adorar Hoje tem, hoje tem Pode descer cachaça E o uísque nessa mesa E hoje tem, pode vir, pode chegar Piseiro do forrozeiro Bota o fogo pra dançar Pode vir o Costa Servadinho Dom João O nome dele vai pra ser feio Olha o trabalho na cidade Mas sou filho do interior E todo final de semana Pra vá que já deu boa Pego meu paredão Bota o meu carro pra charlar Ui, xandão Chamo praça pra rachar Olha o trabalho na cidade Mas sou filho do interior Todo final de semana Pra vá que já deu boa Pego meu paredão Bota o meu carro pra charlar Ui, xandão Chamo praça pra rachar Com meu chapéu de couro E piseiro nos paredão A mina fica tudo louca E jogando o bumbum no chão E hoje tem E vai Pode descer cachaça E o uísque nessa mesa Olha o que hoje tem Pode vir, pode chegar E hoje é sexta-feira Eu vou botar, é pra adorar E hoje tem Pode descer cachaça E o uísque nessa mesa E hoje tem Pode vir, pode chegar Piseiro nos forroselos Vamo, vamo pra dançar Tocos menino aí, meu pai Não é se jota Baratinho Bora Jair, freio, cd Aê Bora, parceiro maldício Defórcio do vaque Baratinho, atrevida Bora, vinda Bora, quer um sonho Ampa, rosa Jair, cinco garções É o nome dele Gino na moda Não tô mais casado Eu tô danadinho A nega me conhece Agora eu tô sofrerinho E não tô mais casado E eu tô danadinho A nega me conhece Agora eu tô sofrerinho Se liga só Ampa, rosa Aê Compostão, meu parceiro Bernardo Feijó Mais uma nossa Quando eu era casado Eu gostava da farra A mulher ciumenta Deixava eu trancado em casa Eu doido pra beber E não tinha como eu sair Olhar de bar em bar Eu tava muito afim E quando eu era casado Eu gostava da farra A mulher ciumenta Deixava eu trancado em casa Eu doido pra beber E não tinha como eu sair Olhar de bar em bar Eu tava muito afim Aí me separei de casado, desapeguei Agora eu tô solteiro, agora eu virei rei Não tô mais casado, sem ligação As nega me conhece, agora eu tô solteiro E não tô mais casado, e eu tô danadinho As nega me conhece, agora eu tô solteiro E não tô mais casado, eu tô danadinho As nega me conhece, agora eu tô solteiro E não tô mais casado, e eu tô danadinho As nega me conhece, agora eu tô solteiro E quando eu era casado, eu gostava A mulher ciumenta, deixa eu trancado em casa Eu doido pra beber e não tinha como eu sair Olhar de bar em bar, eu tava muito afim Quando eu era casado, eu gostava da barra A mulher ciumenta, deixa eu trancado em casa Eu doido pra beber e não tinha como eu sair Olhar de bar em bar, eu tava muito afim Aí me separei de casado, desapeguei Agora eu tô solteiro, agora eu virei rei E não tô mais casado, se liga só E agora eu tô solteiro Olha que não tô mais casado, e eu tô danadinho As nega me conhece, agora eu tô solteiro E não tô mais casado, e eu tô dano A nega me conhece, agora eu tô solteiro Olha que não tô mais casado, e eu tô danadinho As nega me conhece, agora eu tô solteiro Bora é vandido, paredão dos manos E o paredão acabou Bora o parceiro ali O parceiro lá da morada não estourou Minha amiga Cíntia, bora Sabrina Pode ir ao cantor, show Ô musicão, composição meu parceiro E eu jurei que não ia te procurar Que a minha meta era tentar te esquecer Eu deletei até tudo no celular Pra evitar qualquer contato com você Mas não adiantou, eu não tô dando conta Isso tá machucando esse meu coração É melhor deixar de lado esse orgulho bobo E acabar de vez com essa solidão Vai! Você vai fazer Eu enxergar tudo na saudade Que apesar de tudo na verdade Tem defeito mas tem qualidade Você vai fazer Eu enxergar tudo na saudade Que apesar de tudo na verdade Tem defeito mas tem qualidade E eu jurei que não ia te procurar Que a minha meta era tentar te esquecer Que a minha meta era tentar te esquecer Eu deletei até tudo no celular Pra evitar qualquer contato com você Mas não adiantou, eu não tô dando conta Isso tá machucando esse meu coração É melhor deixar de lado esse orgulho bobo E acabar de vez com essa solidão E acabar de vez com essa solidão Que você vai fazer Eu enxergar tudo na saudade Que apesar de tudo na verdade Tem defeito mas tem qualidade Você vai fazer Eu enxergar tudo na saudade Que apesar de tudo na verdade Tem defeito mas tem qualidade Que apesar de tudo na verdade Olha só Agora tô com dinheiro arrodeado de mulher Mas eu ganhei na loteria Motei o cabaré Agora eu tô com dinheiro arrodeado de mulher Eu ganhei na loteria Motei o cabaré Agora tô com dinheiro arrodeado de mulher Ganhei na loteria Motei o cabaré Agora eu tô com dinheiro arrodeado de mulher E 50 milhões e 25 é bacanagem É muito uísque, é muito gelo Só tem rabo de sal Só tem rabo de sal Eu tô bebendo, eu tô pagando Vou embora no puteiro Soltei mais show na moda Com o bolso cheio Olha que eu ganhei na loteria Motei o cabaré Agora eu tô com dinheiro arrodeado de mulher Olha só Agora eu tô com dinheiro arrodeado de mulher Olha só Agora eu tô com dinheiro arrodeado de mulher Olha ganhei na loteria Motei o cabaré Agora tô com dinheiro arrodeado de mulher Eu ganhei na loteria Motei Olha, olha É pipoco, menino Ganhei na loteria Motei o cabaré Agora eu tô com dinheiro arrodeado de mulher E 50 milhões e 25 é bacanagem É muito uísque, é muito gelo Só tem rabo de sal Eu tô bebendo, eu tô pagando Vou embora no puteiro Soltei mais show na moda com o bolso Olha que eu ganhei na loteria Motei o cabaré Agora eu tô com dinheiro arrodeado de mulher Olha só Ganhei na loteria Motei o cabaré Agora eu tô com dinheiro arrodeado de mulher Ganhei na loteria Motei Olha, olha Oh, porrozão Olha, ganhei na loteria Motei o cabaré Agora eu tô com dinheiro arrodeado de mulher Meu parceiro, pai de nós Salva do céu Salvinha da Sanzão Bajau, a produção Cashô Felipe, C.D. Bora ver na divulgação, tamo junto Tião, grita Cosméticos, nariz e pleita Tamo junto Matheus e Zabumeira Show Oh, porrozão O que eu disse, é o céu Vivo Olha que eu vou fazer forró totalmente diferente Eu vou fazer forró igual de antigamente Olha que eu vou fazer forró totalmente diferente Eu vou fazer forró igual de antigamente O palco era mesa, o salão era o terreiro Poeira levantando, puxa o pó e sanfone O palco era uma mesa, salão era o terreiro Poeira levantando, puxa o pó e sanfone Forrózinho bom E tá com o dedo, Zé, sei que o forró mudou Forró de cabra macho só tem no interior E tá com o dedo, Zé, sei que o forró Olha o forró de cabra macho só tem no interior E tá com o dedo, e taca, taca, olha que tá Taca, 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 e só tem no interior E tá com o dedo, Zé, eu sei que o forró mudou Forró de cabra macho só tem no interior Olha que eu vou fazer forró totalmente diferente Eu vou fazer forró igual de antigamente Olha que eu vou fazer forró igual de antigamente O palco era mesa, o salão era o terreiro Olha a poeira levantando, puxa o pó e sanfone O palco era uma mesa, salão era o terreiro Poeira levantando, puxa o pó e sanfone Pai Tá com o dedo, Zé, sei que o forró mudou Forró de cabra macho só tem no interior E tá com o dedo, Zé, sei que o forró mudou Forró de cabra macho só tem no interior E tá com o dedo, olha que tá cá, e tá cá E tá cá, taca, 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 só tem no interior E tá com o dedo, Zé, sei que o forró mudou Forró de cabra macho só tem no interior Jogaram muito show pro patrão João Lucas Galera passou a bailando Galera macho no mato do rosto do sul tamo junto Que enxerreta no nome dele Bora Vitor Sanz Felipe divulgação Bate nela do tom Equipe os farristas de plantão Equipe os laminsal de urso Bate DJ Fabinho Zé Luiz do Paritão Opa Rosão Fala que tô com nojo da tua cara Que não quer te ver nem ligar Diz que eu não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto E eu queria dizer não Mas não consigo E é só me ligar Que a perna fica bamba Bateu saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar E que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E que eu vou correndo te encontrar Falou que tô com nojo da tua cara E não quero te vender de graça Falou que eu não volto nem a pau E que tu não vale o real E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim E eu não resisto E eu queria dizer não Mas não consigo E é só me ligar Que a perna fica bamba Bateu saudade eu vou morar na tua cama Só basta você me ligar Só basta você me ligar E que eu vou correndo te encontrar E que eu vou correndo te encontrar Quem é? Esfrido de Cécio, Céu, Vivo Bora, meu parceiro Carlos Lima Zé Luiz do Paranelão, tamo junto Parandinha, bicho, sou do Parquinim Isabel de Mugação Roger Lando Meu parceiro Fabiano Lima, tamo junto Mas sim Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu queria voltar E te amar Juro, meu amor, só queria te amar Tô medo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar E mais eu, já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso te ver Tô precisando tanto de seu amor E por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser feliz Me dê mais uma chance pra eu te provar E nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse par Dentro desse par Olha que isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Opa, vou voltar pra mim E não dá E quanto mais eu lembro E quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu queria voltar E te amar Te juro, meu amor Só queria te amar Tô medo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar E mais eu, já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso te ver Tô precisando tanto de seu amor E por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser feliz Me dê mais uma chance pra eu te provar E nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse par Olha que isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Opa, vou voltar pra mim Boa salve eu da Sunzu Equipe os baixos de padrão Põe o borde da rocha É pra tocar nos paletones É diferente seu mim Fora minha amiga Bia Região do padrão E ela gosta do vaqueijo Que tem força no braço Que derruba boi Montada em cima do cavalo Vou te levar pra casa Vou te sacar no meu colchão Menina Se prepara que hoje vai ser pressão E emersão que chega em Brasília Choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai a se prepara na rabatoma E se prepara para na rabatoma E bota com pressão E bota, bota, bota com pressão E ela gosta do vaqueiro Que tem força E que derruba boi no chão Montada em cima do cavalo Vou te levar pra casa Te jogar no meu colchão Menina Se prepara que hoje vai ser pressão E é o Maico que chega em Brasília Dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma E tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão E menina Se prepara na rabatoma E se prepara para para na rabatoma Se prepara para para na rabatoma E se prepara para para na rabatoma E se prepara para na rabatoma E ela gosta dos vinhinos Que os vinhinos tem Olha que ela gosta dos vinhinos Que os vinhinos tem pressão E bota, e bota, e bota Existe, bota, bota, e bota com pressão E bota, olha que bota com pressão Bota, bota, bota com pressão É bota, bota, e bota, e bota, e bota com pressão Para que ela sou Para que ela sou Para a praia da julgação Cri e ra que é julgação Aldeby e Vinicius Caio CD E que vocês falem Lava a cabeça, vim Roberto Silva Alex Será poderou Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que você tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei que ela fez O que você tá me prometendo agora Ela tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá É que tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que você tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei que ela fez E ela fez o que você tá me prometendo agora Ela tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Mas ela tá no vivo a gente tá Mas ela tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Que se você não tá fazendo amor a gente tá Ouvindo você falar de nós Ouvindo você falar de nós Ouvindo você falar de nós Eu tô caminhão E já que o trinta estourou O quarenta explodiu Agora eu tô lançando mais um amor Já estourou no porta, mala, carretinho, paredão Agora a moda é carreta, caminhão Mas antes de lançar Eu tava escutando Olha que os contas falando Os contas falando E o juiz analisou E disse que já viu Olha que som automotivo Não é crime no Brasil E o juiz analisou E disse que já viu Que som automotivo Não é crime no Brasil Então bota no cinquenta Que o juiz já liberou E a concorrência não aguenta Eu disse bota no cinquenta Bota no cinquenta O juiz já liberou E a concorrência não aguenta Eu disse bota, bota Olha que bota no cinquenta Que o juiz já liberou E a concorrência não aguenta Eu disse bota no cinquenta Que bota no cinquenta O juiz já liberou E a concorrência não aguenta E já que o trinta estourou, o quarenta explodiu Agora eu tô lançando mais uma pro Brasil E já estourou nos porta-mala, carretinha e paredão A nova moda é carreta ou caminhão Mas antes de lançar eu tava escutando os contra-falando, os contra-falando Mas antes de lançar eu tava escutando os contra-falando, os contra-falando E o juiz analisou e disse quem já viu que som automotivo não é crime no Brasil E o juiz analisou e disse quem já viu que som automotivo não é crime no Brasil Eu disse bota no cinquenta, bota, bota, bota O juiz já liberou e a concorrência não aguenta Eu disse bota no cinquenta, bota no cinquenta Que o juiz já liberou e a concorrência não aguenta Eu disse bota, 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 bota O juiz já liberou e a concorrência não aguenta Eu disse bota no cinquenta, bota no cinquenta O juiz já liberou e a concorrência não aguenta Bora, tem vinho de Itaissaba Bora, parceiro Nalvo Iasbi Amaral Gol dos pingos O nome dele é Quem é? Dos pingos de Céce Alvivo Aê, mais canta É que sou o Sousa Bora, parceiro Jalã e bora, Fabiano Lima Achou que eu ia sofrer e chorar Quando você me deixou Eu devo te dar parabéns Pois você acertou Mas toda chuva passa, todo tempo se acaba E o meu coração sossegou Oh bebezinha, olha agora como é que eu tô Eu tô bebendo com a mesa lotada de gaga E você sofrendo, chorando em casa Soprendo e dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Eu tô bebendo com a mesa lotada de gaga E você sofrendo, chorando em casa Liga me dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Você quase acabou com a minha vida Tome forró Achou que eu ia sofrer e chorar Quando você me deixou Eu devo te dar parabéns Pois você acertou Mas toda chuva passa, todo tempo se acaba E o meu coração sossegou Oh bebezinha, olha agora como é que eu tô Eu tô bebendo com a mesa lotada de gaga E você sofrendo, chorando em casa Liga me dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Eu tô bebendo com a mesa lotada de gaga E você sofrendo, chorando em casa Liga me dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Você quase acabou com a minha vida Bora meu divulgador moral Leandro Leip, Giovanni e o Cachorrão Bora lá, Andi G Esse é a moral Bora lá, Andi G Bora Daniel, FC Juan de Oliveira Bora, Bia Meu parceiro Robin Show Dito Paredão, RJ Robertinho do Tribago Pensava em você, vivia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou Olha que sonho acabou, você me deixou Mas sabe o quanto que chorei Agora que já superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste e me chama de amor Cê não desiste, quer saber aonde eu tô Quero saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa dose que você tá vendo Só a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô nessa saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Pensava em você, vivia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou Olha que sonho acabou, você me deixou Mas sabe o quanto que chorei Mas sabe o quanto que chorei Agora que já superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste e me chama de amor Cê não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa dose que você tá vendo Só a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô nessa saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Quem é? As vezes é o céu, bimô É pra beber e se apaixonar Ei, despedida já já Boa Tiago e o Garçã Meu patrão é de Van Gogh Padre e o Silva de Garçã Paquistão dos Paredões Gaspar de Depresa Boa José de Mar Será que eu usei meu patrão Kleber? Estou Troca, céu do paredão Olha o que é porra Aí, viz essa aí, né, swing? Chama Olha aqui, eu comprei uma lancha Tô na turbinada Contei meu paredão Tô no rio pra mulher Olha aqui, eu comprei uma lancha Toda turbinada Contei meu paredão Tô no rio com a mulherada Na minha lancha Não cabe mais ninguém Olha, tem banda de forró E DJ também Tem uma loura Toda retada de biquíni No meu jeito alucinando a macharada Na minha lancha Não cabe mais Olha, tem banda de forró E tem DJ também Tem uma loura E toda retada de biquíni No meu jeito alucinando a macharada Eu comprei uma lancha Toda turbinada Contei meu paredão Tô no rio com a mulherada E eu comprei uma lancha Toda turbinada Contei meu paredão Tô no rio com a mulherada Olha aqui, eu comprei, comprei, comprei uma lancha E toda turbinada, turbinada do rio com a mulherada E eu comprei uma lancha, toda turbinada Liguei meu paredão, tô no rio com a mulherada Eu comprei uma lancha, toda turbinada Botei meu paredão, tô no rio com a mulherada E eu comprei uma lancha, toda turbinada Botei meu paredão, tô no rio com a mulherada Na minha lancha não cabe mais, olha tem banda de forró E tem DJ também, tem uma loura E toda arretada de biquíni, no meu jeito alucinando a macharada Na minha lancha não cabe mais, olha tem banda de forró Tem DJ também, tem uma loura Toda arretada de biquíni, no meu jeito alucinando a macharada E eu comprei uma lancha, toda turbinada Botei meu paredão, tô no rio com a mulherada E eu comprei uma lancha, toda turbinada Liguei meu paredão, tô no rio com a mulherada E eu comprei uma lancha, toda turbinada No rio com a mulherada Quando aqui eu comprei uma lancha, toda turbinada Botei meu paredão, tô no rio com a mulherada Opa, Rosa Echimamada Bebinho, Nova e Taizaba E a vinha amaral A do forró Beto Silva Barabanha Souza Grava tudo aí, cabeça, mim Jatajé, som E hoje eu vivo na vida bandida querendo fugir Nessa cidade todo mundo sabe que ela me traiu Eu vivo bebendo, eu vivo sofrendo Tomando cachaça pra essa dor passar No rumo que eu vou ser o bebê mais um dia Vou acabar morrendo na mesa de um bar Só me resta mudar de cidade que é pra recomeçar E vai ser assim, eu vou fugir E vou cair na chave em busca de um futuro Eu só vou voltar quando tudo vai dourar Quando eu esquecer desse amor vagabundo Enquanto essa dor não passar Eu vou morar no mundo E hoje eu vivo na vida bandida querendo fugir Nessa cidade todo mundo sabe que ela me traiu Olha que eu vivo bebendo, eu vivo sofrendo Tomando cachaça pra essa dor passar Olha no rumo que eu vou ser o bebê mais um dia Vou acabar morrendo na mesa de um bar Só me resta mudar de cidade que é pra recomeçar E vai ser assim, eu vou fugir E vou cair na chave em busca de um futuro Eu só vou voltar quando tudo vai dourar Quando eu esquecer desse amor vagabundo E vai ser assim, olha que eu vou fugir Vou cair na chave em busca de um futuro Eu só vou voltar quando tudo vai dourar Quando eu esquecer desse amor vagabundo Enquanto essa dor não passar Eu vou morar no mundo Enquanto essa dor não passar Eu vou morar no mundo